Com vocês, banda Os Mineirinhos Fone pra contato, 9996-4356 Aquelas doces palavras, como deu o meu coração Senti meu corpo queimando No fogo de uma paixão Senti vontade de gritar De tanta felicidade Ela apertou-me em teus braços Me falou com a voz tremendo Meu bem, eu te amo demais De paixão estou moreno Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nós cantamos Meu Deus, onde estás agora, mulher que amou? Será que você está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, onde que o vento encontre com ela? Pra dar minhas tristes notícias Com seus assortes Dizer que por não estar Abraçado com ela Eu choro, meu planto escondido No colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E alvo esse adema Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, onde que o vento encontre com ela? Pra dar minhas tristes notícias Com seus assortes Dizer que por não estar Abraçado com ela Eu choro, meu planto escondido No colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E alza esse adema Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Venda na minha sina Minha estrela de ouro Venda na minha sina Recebi o seu recado através de um telegram Fiquei desconformado quando disse que me ama Para ter uma certeza preciso te encontrar Uma grande harmonia com Deus vai marcar o dia Para nós dois se casar Eu serei o mais feliz de todos os homens que existem Para compensar o tempo que eu vivo sempre triste Na espera de você que é a minha inspiração Minha espera sempre alcança valer minha esperança Hoje eu tenho seu coração Hoje mesmo segue em casa levando minha notícia Segue num grande ver novo cheio de amor e cariça Quando ler esta cartinha quero que entrete a atenção Minhas paz são sinceras comigo Você me espera no primeiro avião Minha 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 espera no primeiro avião Eu não passo naquela rua, porque eu sinto uma louca paixão Ali reside uma mulher, que já me fez uma cruel traição Real é todo o meu amor, perdi em meu coração E ela me trocou por outro, na mais triste solidão É por isso que eu digo, naquela rua eu não passo não Eu estando ausente dela e eu esqueço a ingratidão Eu não passo naquela rua, isso eu já disse para muitos Muita gente, porque eu vejo ela com outro E só Deus sabe que minha alma sente Os meus amigos me perguntam, porque vivo tão descontente Eu respondo para eles, sem essa mulher eu não sou descrente É por isso que eu digo, naquela rua eu não passo não Eu estando ausente dela e eu esqueço a ingratidão Eu não passo naquela rua, pra não dizer que estou apaixonado Tenho grande opinião, eu nunca sempre fui derrotado Eu gosto dela e digo que não gosto, pra não ser tão humilhado Prefiro viver sozinho do que mal acompanhado É por isso que eu digo, naquela rua eu não passo não Eu estando ausente dela e eu esqueço a ingratidão Se inscreva no canal, Valdelício Garcia